A Utop, todas as marcas em um só lugar? Sim, Paulo Roberto. Luiz, olha, o Luiz, nesse momento, ele tá aqui na Utop fazendo um comercial pra TV do carro, com as ofertas aqui da Utop. Quem tá falando? Fernando? Ô, Fernando, liga a TV aí, que ele vai falar pra você as ofertas. Pode ligar. Ô, Luiz, ô, Luiz. Fernando, Fernando, quer saber as ofertas da Utop. Excelente. Fernando, você que tá querendo comprar o carro é comigo mesmo. Separamos ofertas especiais. Você tá vendo em primeira mão. Então, Cross-Up 2017, carro excepcional. Aqui na Utop esse carro tá saindo por R$ 48.900, 2017, tá? E esse golzinho aqui, hein, Luiz? E esse gol aqui, ó, 2019. Paulo, novinho, novinho o carro, gente. E essa unidade tá disponível aqui na Utop por R$ 42.900. Olha aqui o seu Cerato, frente nova, Kia. Kia Cerato. É pra você. Kia Cerato 2015 automático, frente nova, lindo, maravilhoso. Pensa num carro lindo. E essa unidade tá aqui disponível na Utop por R$ 49.900. Fernando, agora o seu carro aqui na Utop. Olha aí que beleza, é pra você, hein? Vamos lá. Olha que maravilha, Paulo. Pessoal, Eclipse Cross 2020 com apenas 11 mil km quadrados. Garantia de fábrica, revisão feita, versão top, HPS com teto 4x4. O carro é sensacional. Maravilha. E essa unidade tá disponível aqui na Utop por R$ 159.900. Quantos mil quilômetros? 11 mil quilômetros. Novo, novo, novo. Praticamente zero. Então vem pra cá, a Utop. Todas as marcas em um só lugar.